E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala das consequências do adiamento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo. Aos olhos da plateia, o julgamento parecia simples. Lula pediu para não ser preso depois que o TRF4 rejeitaram os últimos recursos contra a sua condenação, o que vai acontecer na segunda-feira. E o Supremo responderia que todos são iguais perante a lei. Mas o Supremo decidiu que quer decidir, mas que só decidirá em 4 de abril. E enquanto ele não decide, o TRF4 e Sérgio Moro estão proibidos de decidir mandar Lula para a cadeia, conforme o Supremo havia decidido três vezes em 2016 que podia ser feito. Com tudo isso, ficou decidido que enquanto o Supremo não decide, Lula passará a Páscoa com os netos. A sessão do Supremo demorou mais de quatro horas. Qual é o custo disso? Não sai barato. Afora os salários dos 11 atores principais, você aplica muito dinheiro nesse show. Você paga o palco, a iluminação, o som, o cafezinho e a TV para transmitir o espetáculo. Você também financia toda a estrutura oferecida aos magistrados para se preparar. O gabinete, os assessores, o transporte, o computador, o papel e a tinta da impressora. O diabo! Pelo rendimento do Supremo, o julgamento de quinta-feira deveria ter entrado pela noite para que se tivesse chegado a um veredito decente. Mas um ministro tinha um avião marcado, o outro tinha um compromisso. Poderiam ter adiado para esta sexta ou para a semana que vem. Mas sexta-feira é sagrada e a próxima semana é santa, com um feriadão hipertrofiado. Não sei quanto a você, mas já tem muita gente cogitando data vênia recorrer ao PROCON. O brasileiro adora anedotas, mas nem todo mundo se dispõe a pagar para ter uma piada como Suprema Corte. Boa noite. Boa noite.